Música Vem, Senhor, visitar nosso povo em Jesus Cristo, recriado de novo. Vem, Senhor, visitar nosso povo em Jesus Cristo, recriado de novo. Música Vós sois nossa grande esperança, certeza de libertação. Mandai vosso Filho, criança, ao mundo trazer salvação. Vem, Senhor, visitar nosso povo em Jesus Cristo, recriado de novo. Vem, Senhor, visitar nosso povo em Jesus Cristo, recriado de novo. Vem, Senhor, visitar nosso povo em Jesus Cristo, recriado de novo. Vem, Senhor, visitar nosso povo em Jesus Cristo, recriado de novo. Vem, Senhor, visitar nosso povo em Jesus Cristo, recriado de novo. Como ele pede no Evangelho, para que a gente cuide e que esse mundo seja melhor. Então, não se esqueçam que a comunhão é comprometer-se com a mesma atitude de Jesus. Que o Senhor os abençoe e os faça sempre felizes. Um grande abraço. Eu gostaria de deixar para as crianças uma ideia de que elas são a igreja verdadeira. A igreja não é tijolo, não é luminária, não é tapete, não é altar. A igreja somos nós. Então, que essa primeira Eucaristia seja o início de uma jornada de ser igreja, verdadeiramente. Queridos amigos, que vocês sejam felizes na vossa caminhada com Cristo agora no coração. Que Jesus, a partir de agora, faça parte da vida de vocês. Rezaremos sempre por vocês. Deus abençoe a todas as crianças que estão fazendo a primeira Eucaristia hoje. E que eles possigam que hoje seja não só a primeira, mas de muitas que vão vir por aí. Queridos catequizandos, eu gostaria que vocês aceitassem Jesus no coração. Não somente uma vez essa primeira Eucaristia, mas que todas as vezes vocês lembrassem do melhor amigo de vocês. Não se esqueçam jamais que Jesus está dentro do seu coração, faz parte da sua vida e é seu amigo. Bom, que Deus abençoe a todas as crianças que estão fazendo a primeira Eucaristia, para que sejam perseverantes na sua missão de cristão. É o que deseja a catequista do Cineia. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, vocês sabem, né? Porque para mim não existe nada mais importante que a catequese. Por quê? Porque a catequese é a Eucaristia, é Jesus. E Jesus é tudo na nossa vida. Nunca esqueçam disso. Jesus é o número um. Hoje é um dia muito importante, né? É o dia que vocês, crianças, vão receber pela primeira vez Jesus. E eu, assim, espero, assim, do fundo do coração, que seja a primeira de muitas. Que vocês tenham uma vida cristã, que é o que toda catequista deseja do seu aluno. Tá? Obrigada. É com muita alegria que hoje estamos aqui, para comemorar junto com vocês a sua primeira Eucaristia. Que ela não seja a primeira, mas seja o início de muitas Eucaristias na vida de vocês. Parabéns. Que Deus as abençoe muito e sempre. Bom, então hoje é um dia muito especial para vocês. Primeira vez que vocês vão receber Jesus. A gente espera que essa seja a primeira de muitas Eucaristias. Nós nos alegramos muito de poder fazer parte desse momento da vida de vocês. E nós esperamos que vocês possam continuar frequentando aqui a paróquia, estando aqui com a gente, engajados. E que Jesus possa abençoar muito cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigada. Meus catequizando, Deus abençoe vocês. E eu espero que vocês continuem nesse caminho de Deus. Nunca esqueça da igreja, nunca esqueça de Deus. E também não esqueça de mim. Amo vocês, crianças. Beijos. Parabéns às crianças que estão fazendo a primeira comunhão. Que elas possam continuar nessa caminhada junto com Jesus. Desejar para todas as crianças que estão terminando a catequese hoje. Que não sumam da igreja. Que continuem essa caminhada que não é pequena. Que agora, terminando a segunda etapa da catequese. Comecem a perseverança. Comecem a crisma. E que não desapareçam. Que nós catequistas gostamos muito deles. É isso aí, minhas queridas crianças. Chegou o grande dia do encontro de vocês. Depois de dois anos nessa caminhada juntos com Jesus. E vocês, sem dúvida, sentiram e sentirão o prazer da paz interior, da tranquilidade que nos dá uma Eucaristia. Diante de uma vida tão atribulada como a gente tem, vocês já com escola, com notas, com passar de ano, tudo mais. Com certeza, com certeza, já sabem das dificuldades. E é tão bom quando a gente comunga essa comunhão com Deus, essa comunhão com Jesus. Para estarmos bem, tranquilos, em paz e prontos para enfrentar qualquer tipo de adversidade. Vocês, nesses dois anos, aprenderam direitinho o que significa o amor verdadeiro, que devemos ser um pelos outros. O perdão que temos que incondicionalmente dar ao próximo. Perdão para valer. Não perdão da boca para fora. Perdão do coração. Realmente perdoa essa pessoa. E o significado da palavra justiça. Debati muito com vocês durante esses dois anos. Sempre que se, em qualquer circunstância, em qualquer ato, em qualquer momento da vida de vocês. Vocês se perguntarem, é justo isso que eu estou fazendo? E a resposta for não, não façam. Vocês já sabem exatamente o que é justo e o que não é. E se seguirem essa linha de pensamento, tenho certeza, estarão nas graças de Deus. Estarão abençoados por nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijão para vocês e nos vemos nas missas. Tá? Tchau. 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 hoje comemoramos, encerramos o ano litúrgico e ficamos na expectativa do início da caminhada de preparação para o Natal. Por isso, procurando não dar importância ao lado exterior da festa de hoje, ajudemos as crianças a entenderem o valor da Eucaristia na vida cristã e participemos com elas no banqueiro sagrado. Permaneçamos em pé e vamos receber com muita alegria a equipe de celebração cantando.